Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Bom dia, bom dia, bom dia! Chegando com o nosso programa Bronca na Língua Apresentação Carlos Novaes, sonoplastia edição Gustavo Fossá, órgão de comunicação Portal Palotina, público-alvo, você! 18, hoje teve dia do Campo Limpo na cidade de Palotina 18 de agosto de 2022 Quinta-feira, estação Inverno Programa que tem o gentil patrocínio de Dunga Transportes e Mudanças E vinhos do seu Augustinho Fossá Comerciais E eu volto já já Vai Guga! Neste mês de agosto ainda persiste o inverno E um bom vinho para aquecer o coração E também preparar o espírito É muito necessário Por isso, acesse www.vinhodovale.com.br Ou ligue 99954-2210 E fale com o senhor Augustinho Fossá Eu começo o meu programa de hoje Trazendo aqui Uma Uma importante informação Aliás Deixa eu agradecer antes O meu amigo Edgar Eu acredito que hoje à tarde Ou amanhã A gente já estará pegando O equipamento que a gente encomendou Ali Através Do Edgar Que fez Uma compra excelente Pela internet Nós vamos ter que atualizar Os nossos projetos de comunicação E graças a uma pequena economia A gente conseguiu aí Comprar um equipamento De primeira geração De primeiro mundo Chamado Gravador digital Movido A bateria Com cartão de memória Para fazer os nossos programas Render Equipamento movido A pilha Já Caiu da moda Não tem mais aquela Qualidade De trabalho Não é Que se tinha aí Antigamente Agradecer ao Edgar Que mora lá No loteamento Samarino Perto Do Meu amigo Ari Cabeleireiro Aliás Ele é sobrinho Do Ari Cabeleireiro Pois bem Pessoal Os temporais Continuam Né Estado de Santa Catarina Rio Grande do Sul São Paulo Paraná Rio de Janeiro Onde mais Muitos lugares Bahia Minas Gerais Ainda tem Alguns Temporais Alguns ciclones Fazendo Estragos Na terra A natureza Dando aí A Resposta Positiva Contra As agressões Que o ser humano Tem Promovido Aí E a chuva Persiste Ainda em Palatina Mansa Calma Tranquila E serena Mas Ainda estamos Vivendo Período De chuva Muito bem E E eu Falo Da varíola Dos macacos Mas antes Eu quero Trazer Aqui Um tema Polêmico Para Semana Que Vem Já Que Quarta Feira Nós Vamos Falar Um Pouquinho Sobre Discriminação Eu Vou Trazer Um Acontecimento Sobre Um grande Comunicador Chamado Gilberto Barros E eu Gostava De ouvi-lo Na Rádio Globo De São Paulo Rádio Globo Do Rio De Janeiro Era gostoso Ouvi-lo Com Seus Programas Na madrugada Assistir Gilberto Barros Pela TV Bandeirantes Só que Hoje em dia Não é Mais aquele Gilberto Barros De alguns Anos Atrás Não é Com aquela Simplicidade Humildade Jeito Brasileiro De fazer Comunicação Não Ele mudou Totalmente A sua Natureza De Comunicador Ele agora Deu Para fazer Sabe o que Pessoal Bom Deixa isso Reservadinho Para Semana que Vem Varíola Dos macacos Que já atingiu 3 mil Pessoas No Brasil Como está Sendo tratada Essa Situação Hã? Uma vez Que Ainda Existem Superlotação Nos hospitais De grandes Centros Como será Que está Sendo Tratada Aí Essa Situação Bom Agradecer aqui A Eusone A Eusone Que é Que faz Parte do Da Associação Amigos Do Hospital Municipal E a Eusone Nos mandou Uma lista Das alimentações Que se consome Ali No Hospital Municipal Por que Ela mandou Essa lista? Porque ontem Eu acionei A Eusone Para Contar Para ela Que a partir Do mês De setembro A empresa Pieresan Supermercado Será uma Das Nossas Patrocinadoras E Estaremos Ao invés De pegar Dinheiro De patrocínio Do Pieresan Nós Vamos Estar Pegando Mercadoria Num Valor Inrisório E Você Que é Cliente Do Pieresan Supermercado Pode Também Estar Colaborando Com a Nossa Caixa De Alimentação Não Perecível Em Primeiro Ponto Para O Hospital Municipal Tá bom? Então Eusone Me mandou A lista Dos Alimentos Que se Consome Lá No Hospital Municipal Eu Acredito Que O Mais Tardar Amanhã No Nosso Programa Bronca Nós Vamos Estar Trazendo Aí Essa Lista Para Você Você Que é Nosso Ouvinte Você Que é Nosso Internauta Aí Do Portal Palotina Fique Fique Atento Fique Alerta Porque Nós Estamos Fazendo Tentando Pelo Menos Trazer A Solidariedade Para O Nosso Programa Nosso Programa Só Fica Completo A Partir Da Hora Que Abre As Mãos Que Estende As Mãos Para Ajudar Alguém Através Dos Nossos Patrocinadores Nós Podemos Fazer Aí Muita Coisa Boa Acontecer Estou No aguardo Também De que O Silvio Luiz Secretário De Saúde Possa Estar Aí Me Repassando É A Data Em que Vai Começar A Sua Campanha Para O O PECAM De Cascavel Bom Vamos Trazer Mais Um Giro Comercial E Já Já Eu Volto Dunga Transportes E Mudanças Um Sinônimo De Qualidade Em Transporte Transporta Para Todo O Brasil Tanto Duas Mudanças Quanto Uma Mudança E Um Veículo Há Mais De 20 Anos Transportando O Progresso Dunga Freques E Mudanças Peça O Orçamento Sem Compromisso Primeiro Primeiro Maio 376 Telefone 99967 2195 Eu Disse Dunga Transportes E Mudanças Vai Lá Muito bem Deixa eu Agradecer Aqui Ao Senhor Augustinho Fossá Dizer A Ele Que A Partir De Setembro Também Nós Vamos Mudar Alguma Forma Aqui Na Questão Do Anúncio Do Seu Produto Que É Vinho Que São Vinhos De Diversas Marcas E Vinhos Artesanais Que São Aí Consumidos Por Muitas Pessoas No Dia a Dia No Brasil E Que Quem Não Gosta De Um Bom Vinho Não É Aí Um Bom Brasileiro Né Aliás Quem Mais Consome Vinho Nesse País É Italiano Alemães Gaúchos E Acaba Todo Mundo Gostando De Saborear Aí Um Bom Vinho Um Excelente Produto Que Faz Bem Ao Coração Aquece O Corpo Se For Inverno E Refresca O Corpo Se For Verão Né Você Pode Estar Consumindo Aí Um Dos Melhores Vinhos Produzidos No Município Acessando O Site Vinhos Do Vale .com .br Ei Dunga Transportes E Mudanças Eu Amo Falar Esse Nome Por 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 É Um Dos Nossos Patrocinadores E Que Sempre Nos Dá Aí O Carinho Também Da Sua Audiência Daqui A pouco Eu Vou Tentar Ligar Dunga Dunga Eu Perdi A Sua Conexão No Whatsapp Eu Vou Tentar Me Readicionar Novamente Em Dunga Transportes E Mudanças Você Tem O Melhor Carregamento Do Seu Frete Ou Da Sua Mudança Como Queira Mudança Em Todos Os Sentidos Você Precisa Levar Um Produto Ou Buscar Um Produto Em São Paulo Em Minas Gerais Na Bahia Em Curitiba Em Brasília Onde For Por Todo O Território Nacional Há Mais De 20 Anos O Dunga Faz Esse Serviço Aí Pra Você Peça Orçamento Sem Compromisso Telefone 9 9967 2195 Eu Disse Dunga Fretes E Mudanças Mandar O Meu Abraço Ao Oswaldo Da Cortilar Decorações Oswaldo Paraguai Também Ao Pessoal Da Empresa Case Show Case Show Celulares Muitos Modelos De Celulares A Partir De 800 Reais Até O Mais Elevado Preço Produtos Super Bacana Pra Se Usar Dentro Dessa Tecnologia Que Aí Está Não É É Está Pra Chegar No Paraná O Sistema 5G De Comunicação Começou Em Brasília Já Chegou Em São Paulo E Está Se Espalhando Sistema 5G Um Sistema Mais Forte E Mais Rápido É Claro Que Por Trás De Tudo Isso Existe Aí Algumas Situações Mas Não Vamos Não Vem ao Caso Muito Bem E Ontem A gente Estava Falando Sobre Muitas Pessoas Que Hoje Ainda Não Consegue Agradecer A Deus Pela Vida Tem Gente Que Só Sabe Reclamar Da Vida Dizer Que A Vida Não Prospera Que A Vida É Triste Agora Você Imagina Imagina Aquela Pessoa Que Está Embaixo De Um Viaduto Ou Morando Debaixo De Uma Ponte Ou Morando Nas Ruas Nas Praças Em Noite De Inverno É claro Que Algumas Pessoas Dessas Que Eu Estou Falando Escolheram Essa Vida Mas Outras Não Outras Porque O Destino Lhe Levou A Isso Né Então Você Imagina Uma Noite Fria De Inverno E Alguém Se Cobrindo Com Um Papelão Ou Coisa Assim Né Então Nós Que Temos Um Telhado Para Nos Abrigar Nas Noites De Frio E Noites De Chuva Temos Que Dar Graças A Deus Você Nunca Vai Ver Possa Ser Que Um Dia Existe Mas É Difícil E Vai Ser Raro Se Acontecer Um Morador De Rua Gravando Um Programa De Comunicação Como A Gente Aqui Então Você Pode Dar Graças A Deus Por Ter A Vida Que Tem Agradecer A Deus Pelo Salário Que Ganha E Parar De Reclamar Um Pouco Porque Nem Só De Reclamações Vive O Homem Como Jesus Dizia Que Nem Só De Pão E Eu Digo Nem Só De Reclames Vive O Homem O Homem Vive De Atitudes Boas Não É De Atitudes Boas As Pessoas Deveriam Ter O Hábito Do Agradecimento O Hábito De Viver Essa Vida Sem Procurar Muito Entender Essa Vida A Vida Foi Feita Para Ser Vivida Da Melhor Forma Possível E E aí Você Vê Você Vê Você Ouve No Dia A Dia Muitas Pessoas Reclamando Da Vida Que Tem Reclamando Da Vida Que Leva Porque Não Consegue Levar A Vida Conforme Gostaria Mas As Coisas São Assim Mesmo Né Deus Que Está No Controle De Tudo Ele Proporciona Para Você De Uma Forma Para Mim De Outra Forma Tudo A Teste De Fé Deus Testa Nossa Fé Ele Prova A Nossa Fé A Nossa Paciência A Nossa Confiança Porque Ele Sabe O Que Está Fazendo Ele Tem O Controle Da Nossa Situação Controle Da Nossa Vida Está Nas Mãos Dele Então Você Pode Viver A Sua Vida Agradecendo Procurando Agradecer Procurando Oferecer Mais Gratidão Porque É Assim Que Funciona Né Bom Eu Eu Pretendo Estar Agora Em Janeiro Em Maringá Cidade Canção É A Cidade Onde Eu Consegui Nascer Tive Um Pequeno Tratamento De Saúde Ali Durante O Meu Crescimento E O Médico Que Tratou De Mim Na Época Ele Não Deu Garantia De Vida Para Essa Pessoa Chamada Carlos Novaes Mas Eu Estou Aqui Vivo Acredito Que Ele Já Tenha Viajado Então Eu Vou Estar Em Maringá Em Janeiro Produzindo Um Vídeo Produzindo Um Vídeo Com A História Do Meu Nascimento Naquela Cidade Para A Partir Dali Começar A Escrever O Meu Livro É Eu Vou Escrever Um Livro Ano Que Vem Valorizando A Vida Apesar Das Dificulidades Dificuldades Quantas Dificuldades A Gente Enfrenta Ao Longo Dos Anos Ao Longo Dos Dias Enfrentamos Aí Muitas Dificuldades E Através Disso A Gente Cria História De Vida História De Coisas Boas História De Coisas Ruins Se Não existisse as coisas ruins e existisse só as coisas boas, aí a vida não teria sentido jamais. Por isso que vamos escrever a história com o livro Valorizando a Vida, Apesar das Dificuldades. Se você tem alguma história digna, alguma história importante para que se coloque num livro, eu posso estar colocando a sua história de vida também no meu material, pois eu pretendo fazer um livro com muitos capítulos, muitas páginas e não pretendo colocar todo o conteúdo da minha história, dá para dividir o meu livro com você. Então, se você tiver uma história de vida aí importante, com assuntos interessantes, pode estar ligando para mim, 998-715-615. 998-715-615, você fala diretamente comigo, Carlos Novaes. Ou o meu Facebook, Carlos Ribeiro, está à sua disposição. Falar nisso, amanhã é sexta-feira, não é? E amanhã, após o programa Noturno Notícias, nós vamos produzir o nosso vídeo para o nosso Facebook. E amanhã, amanhã no nosso vídeo, nós vamos estar falando dos tempos do vinil. Vamos lembrar os tempos do vinil, da vitrola, mais conhecido como toca-disco. É, nós vamos estar falando desse assunto aqui, os tempos da vovó, a bem da verdade. Tempo em que a tecnologia era outra, você, para colocar um programa no ar ou transmitir alguma coisa em outro recinto, falando do rádio, você tinha os seus sacrifícios e que a tecnologia hoje veio para nos abençoar, né? De uma forma toda especial. Não vivemos mais sem a internet. Se formos adaptar a outras tecnologias antigas, é bastante trabalhoso. Então, fique ligado, você que está conectado ao nosso Facebook, Carlos Ribeiro, que amanhã tem vídeo novo no nosso Facebook. O programa Bronca na Língua fica por aqui, fica por aqui. Nós vamos encerrando e prometemos voltar amanhã com o Bronca na Língua. Hoje à noite tem Noturno Notícias. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!